Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Bora pra mais um dia de trabalho, né? Que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida nesse dia Que tudo vai dar certo Um ótimo domingo pra todo mundo Feliz dia das mães pra todo mundo Moda a vinheta Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Vamos pra mais um dia Peço que o Senhor Jesus seja presente na nossa vida nesse dia Que tudo vai dar certo Um feliz dia das mães pra todo mundo Ótimo domingo Neste final de semana E vamos ativando Mais um ano Vamos ali buscar mais uma Mais uma carrada Domingão E não para, é todo dia Lugar bonito Lugar bonito É bom demais trabalhar a DGD aqui É prazeroso Lugar bonito Beleza, galerinha? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.